Soar Segurança apresenta Polícia O que é Luiz, vai J1 ali no Geraldo Alvim também, nesse apoio, na rua... ... ... ... Qual a situação, Lázar? Qual a situação, Lázar? ... 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 Certo, certo, certo! Vai vai vai! Esquerda, esquerda, esquerda! Vai 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 vai! Get it! Get it! Vai 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 vai! Aposto a esquerda Esquerda, 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 esquerda! É, aqui que vai dar o vinho Aí, direita, direita, segura Segura aí Vai! Getrola, perguntas que chegaram aí no local Tá, por aqui, por aqui Aqui, 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 aqui Opa! Já mete a doze, né? Vai pelo fundo lá, tá correndo pelo fundo Correu aqui Vai! 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 Vamos na parede aqui, ó! Parede, parede! Vamos para a parede A parede aqui, vamos, vamos, vamos! Aqui, ó! Vamos para a parede aí, só vamos para a parede Parede, parede! Você vai conduzir o sato ali? Vou! Vamos conduzir ele, vou conduzir ele Vou fazer o decreto Aí tem a caixa de som lá, vamos levar também, né? Mas vai ver, ele tá capetrando aí Ele tá no apoio, eles vão aplicar o decreto Você faz o... A gente falou da vigilância, falou que o Nardil também, tá proibido Ele tava usando, então tá proibido Aí é o seguinte, eles estavam usando aqui na frente E eles correram e trancaram o portal Beleza, então Vamos levar todo mundo? A gente chegou e pediu para eles rir Cada um para sua residente Claro que não tinha como ninguém para lugar nenhum Queria que eles dormissem na rua Vocês dormem aí, eles começaram com ironia Então vamos lá, então vamos registrar isso aí A gente vai registrar essa corrente Aí, ô certo! Hã? Tá vindo uma feia aí para a revisão Aí, quatro, quatro deles se apresentaram Cada um, cada momento um era o proprietário da casa Então tá, vamos falar A gente narra tudo isso aí certinho Aí vamos levar todo mundo Aí se vira lá e vai embora Vai para dentro aí Ok E os narguilhos, conversa com o menino da vigilância ali Porque ele fala certinho Comando, que furduço foi esse aí? Um monte de gente aí Correndo todo mundo para lá, para cá É, positivo, né? Nossa guarnição encontrava-se no segundo distrito Quando a central solicitou apoio Dizendo que a coisa aqui tinha fugido do controle, né? Várias pessoas de bebida alcoólica Estavam na confraternização na casa aqui E... Estavam hostis com a presença da polícia no local, né? Então a nossa guarnição chegou no local Constatamos aqui que realmente eles estavam hostis, né? Inclusive alguns com garrafas na mão Alguns deles correram para o fundo da casa Soltou um cachorro White Valley que tem lá Para no intuito de avançar contra a guarnição E pedir que ela entrasse na residência Onde estava acontecendo aí um crime de flagrante, né? Uma desobediência ao decreto do Covid Fizemos o cerco, entramos na residência E retiramos ali da residência Em torno ali de 10 pessoas Entre mulheres e crianças, né? Então havia uma grande aglomeração ali Totalmente contra o que diz o decreto do Covid Em meio à pandemia Em meio a tanta gente morrendo aí diariamente Pessoas ainda insistem, né? Em comprometer a saúde dele e de outros, né? Então diante da situação Tivemos que intervir E vamos conduzir a Unisp Para ser lavrado ali o alto flagrante Suá Segurança apresentou Polícia 190 Música Música